Está estudando para o concurso da PM Bahia e não sabe nem por onde começar no raciocínio lógico? Está sofrendo porque sabe que vai ter que compensar nas outras matérias? Então calma, vem comigo até o final que essa história vai mudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do método MPP. E nesse vídeo você vai aprender uma maneira 100% garantida para gabaritar a prova da PM Bahia. Vai ser o primeiro passo para você partir para o gabarito da prova da PM Bahia. Antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E o primeiro passo para você aprender raciocínio lógico é estar inscrito no nosso canal. Mas Renato, como é que você vai me ensinar a maneira 100% garantida para gabaritar a prova se eu não sei nada, eu não consigo, eu já estou desistindo? Gente, se eu não estivesse vivenciando diariamente a transformação na vida dos meus alunos com o método MPP, eu também ia ficar meio assim, pô, esse cara está de história. Mas a transformação é possível, como é o caso do Wallace. Olha só, quero deixar meus agradecimentos aqui aos professores Marcão e Renato Oliveira por salvar as nossas vidas através do método MPP. Conheci vocês por uma prima que foi aluna presencial e hoje ela é funcionária pública da prefeitura. Está aí, ó. Fiz a prova de agente educador do RJ, prova que estava difícil, e graças a vocês acertei seis questões, coisa que antes era quase que impossível. Aí entra a frase do método MPP, o impossível é possível. Entra a nossa frase. O impossível é possível. O que vai acontecer? Virei fã do método e a partir de hoje não temos mais a matemática. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Wallace, nós que agradecemos, por quê? Você viu que o impossível é possível através do método MPP. E isso não tem preço para a gente, porque é o nosso combustível e é um dos nossos propósitos de vida. Levar o método MPP para o maior número de pessoas, para transformar o maior número de vidas. Então, sim, bora lá. Aqui estão minhas redes sociais, tá? Minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, troco o like, sigo de volta, do Marcão também. E sim, bora fazer a primeira. Mas antes de eu começar efetivamente, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar. Baixe esse material, porque assim você já entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Então, sim, bora lá. Considerando a sequência lógica, A, C, F, J, O e o alfabeto de 26 letras, então a próxima letra. Galera, questão de sequência de letra. Cara, coloca o alfabeto. Você tem A, C, F, J, O, ele quer a próxima letra. Coloca o alfabeto aqui, ó. Entre o A e o C, tem a letra B. Vai colocando o alfabeto. Entre o C e o F, tem a letra D e a letra E. Entre o F e o J, tem H, tem o G, né? Perdão. Tem o G, o H e o I. Entre o J e o O, tem quem, galera? M, N... Já ia esquecendo o K, pô. K, L, M, N. Correto? E agora pega a visão. Aqui tem uma letra entre. Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4. A próxima vão ter quantas letras entre? 5, né? Então vamos botar, ó. Vai ficar P, Q, R, S, T. Tem 5. A próxima letra aparece. Qual é a próxima letra? Uuuuh, que delícia! Qual é o gabarito? Letra B de Bahia! Maravilha! Letra B de Bahia, próxima. Show de bola? Tranquilo aí? Maravilha, maravilha! Dá o teu pause aí, copia e se embora! Vamos lá? Copia aí, não dá mole, não deixa o inimigo agir. Se embora lá pra próxima. Ó, se embora! De acordo com o raciocínio lógico proposicional, a negação, a negação da frase. Paulo é analista financeiro e Sheila não é assistente contábil, é? Galera, sempre que for pra negar o E, o que eu tenho que fazer? Mudar pro O e negar todo mundo, é isso. O E muda pro O e nega todo mundo, ó. Vai ficar Paulo não é analista ou Sheila, aí tem que riscar, é assistente, tá legal? Você tem que riscar, por quê? Pra você negar Sheila não é assistente, tem que botar Sheila é assistente, tudo bem? E aí, qual é a letra? Ó, letra A. Paulo não é analista financeiro E, tá errado. B. Paulo não é analista financeiro ou Sheila é assistente contábil. Opa, letra B de Bahia de novo, Salvador, já tive aí Morro de São Paulo, só lugar bom, só lugar bom. Show de bola? Maravilha, então. Se embora, vamos ver essa próxima questão. Vem comigo, ó. Se liga pra não errar, hein, mané? Bahia, terra boa. Adorei Salvador, adorei Morro de São Paulo, foi muito bem recebido por todos. E foi muito maneiro essa experiência. Vou voltar, vou voltar. E vou voltar pro churrasco da aprovação de vocês, hein? Se embora. Se P, se P, o laudo foi elaborado e que o parecer jurídico foi concluído, são duas proposições lógicas simples. Então, a proposição, ó, se o parecer jurídico não foi concluído, então o laudo foi elaborado. Então, vamos lá. Qual é a parada aí, galera? A parada aí, ó, é o C, então. Eu vou passar pra letra, porque ele tá trabalhando com a letra nas respostas, tá bom? Então, vamos lá. É, eu já sei que é o C, então, então como é que vai ficar? O parecer jurídico não foi concluído. Isso daí, a Q é quem? O parecer jurídico foi concluído. O parecer jurídico não foi concluído, isso é não Q. Tudo bem? Não Q. Então, correto? O laudo foi elaborado, ó, o laudo foi elaborado e a letra P. Essa é a proposição. Tudo bem? Joga na letra. Agora eu tenho que olhar pras respostas. Por quê? Ele tá dizendo que isso daqui, ó, é falso. Ele tá falando que isso é falso. Correto ou não? Ele falou que essa é falsa. Galera, seitão, seitão, seitão. Tem que saber a tabuada lógica do seitão. Pra banca que fez o último concurso, você tem que saber mesmo, tá bom? Eles adoram. Tabuada lógica do seitão diz o quê? Vera Fisch é falsa. Repete. Vera Fisch é falsa. O que é o Vera Fisch é falsa? Olha pra cá. Vera Fisch é o quê, galera? Falsa. O que é isso? Vera Fisch é falsa. Toda vez que tiver V e F, o resultado é F. Vera Fisch é falsa. Tudo bem? Toda vez que tiver V e F, o resultado é F. Tá legal? Então, pra ter falso aqui, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Morreu. Isso que tem que acontecer. V e F. Daí, o que eu consigo concluir? Consigo concluir que P é falso. Não que é verdadeira, eu consigo concluir que Q é falso. Fui bom? Beleza? Consigo concluir isso. Tudo bem? Porque, ó, P é falso. Se não, Q é verdadeiro, Q é falso, porque a negação, ela muda o valor. Vou apagar aqui, vocês já devem ter anotado. Agora, a gente tem que analisar opção por opção, ó. P é falso, Q é falso. Esse conectivo que tá aqui é o O, e a tabuada do O diz que tudo é F é F. Tem tudo F aqui, galera? Não. É que, perdão, a tabuada do O diz que tudo é F é F. Tem tudo F aqui? Sim. Então, o resultado é falso. Não é A? Não que for verdade. Não que é verdade, é ou não é? Não que é verdade. Mas só isso não garante. Se não, o Q for verdade, eu preciso também do P, né? Tem que acontecer do não Q ser verdade e o P ser verdade também. Então, não garante nada. Não Q for verdade, não diz que é falsa. Sei somente ser. Vai depender do outro. P e Q for falsa. Ó, P é o quê, galera? Falso. Q também é falso. Show de bola? Só que pra P e Q ser falso, galera, atendeu isso daqui, não atendeu? Só que P e Q pode ser falso usando isso daqui, ó, V e F. V e F. Pode usar tranquilamente. Então, não dá pra garantir. Você tem que ir naquela que tu garante. Olha a letra D. P é falso, Q é falso. Ó, P ou Q for falso. Só tem um caso pra P ou Q ser falso, que é tudo F. E é o que acontece. Então, qual é o meu gabarito? Letra D. Vai ser, sei somente se a proposição P e Q for falso. Galera, P e Q ser falso tem vários casos. Por isso que não é a resposta. Eu sei que P é falso e Q é falso. Agora, P ou Q for falso, quando P ou Q é falso, obrigatoriamente esse resultado é falso. Por quê? Pra P ou Q ser falso, os dois tem que ser falsos. Show de bola? Maravilha? Questão, né? Vem pra matar, roubar, destruir. Mas aqui o inimigo não tem vez, meu irmão. Letra D de Deus. Bora pra próxima. Vamos lá. Aqui saiu comida, letra A. Considerando os conjuntos finitos A e B, sinal de alternativa incorreta. A. A tá aqui. A. Essa é a letra A. Essa é a letra B. Essa é a C. Ele quer ir incorreta. A. Algum elemento de A é elemento de B. Tá certo. Algum elemento de A é de B. Tá certo, né? Por que que eu uso iguais? Vou marcar os iguais. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tudo bem? Ele quer ir incorreta. Lembra disso, hein? Toma cuidado. B. Há elemento de B que não é elemento de A. Tem elemento de B que não é de A? Tem. Cinco e seis. Então, ok. Aqui, ok. Aqui, ok. A resposta é errada, né? C. Há pelo menos um elemento de A que não é elemento de B. E aí? Há pelo menos elemento de A, pelo menos um. Tem pelo menos um. O zero, né? D. Há no mínimo três elementos de B que não são de A. Não, não tem no mínimo. Só tem quantos? Dois. Então, qual é a incorreta? Letra D de dado. Essa é incorreta. Show de bola? Porque ele pediu a incorreta. Tem muito cuidado, porque nessa questão ele pediu justamente A incorreta. Então, não dá mole, tá bom? Simbora lá para o próximo. Simbora. A negação da frase O Sol é uma estrela e A Lua é um satélite, de acordo com a equivalência lógica proporcional. É a dada por... Gente, você que está estudando, provavelmente já deve sentir uma dificuldade aí, porque ele fala negação, depois ele fala equivalência, né? Fala negação, depois fala equivalência. Mas lembra de uma coisa. Se falar negação, o problema é de negação. Então, você tem que negar esse cara, tá bom? Negação do E, como é que é? Já vimos. Muda para o O e nega tudo, ó. O Sol é uma estrela, vai ficar o Sol, não é uma estrela. A Lua é um satélite, vai ficar a Lua, não é um satélite. Tudo bem? Então, tem que ser qual frase? O Sol não é uma estrela ou a Lua não é um satélite. Qual letra tem? A sua letra A. O Sol não é uma estrela E, tá errado. E tá errado agora. O Sol não é uma estrela ou a Lua é um satélite, tá fora. O Sol é uma estrela, tá fora. Letra E. O Sol não é uma estrela ou a Lua não é um satélite. Letra E. Marca aí o V da vitória. E se embora, rumo a PM Bahia. Vambora. Show? Se embora lá, então. Ah, chegamos ao fim. Gente, se você chegou até aqui, continua. Quero falar com você. Pessoal, se você aprendeu com esse vídeo e tá muito mais confiante pra fazer qualquer questão de raciocínio, porque com o que eu te ensinei aqui tu faz todas, todas as questões daquele tipo tu faz, só que pra você ser aprovado, você precisa de um passo a passo, um método comprovado, como nosso amigo Wallace lá do início. E esse método você encontra aqui no nosso curso pra PM Bahia. Renato, como é que eu faço? Eu tenho um convite pra você. Aqui embaixo, em algum lugar tem o link do nosso curso. Clica e vai assistir uma aula do próprio curso. Lá você vai assistir essa aula, vai ver os bônus que nós preparamos pra vocês e casos de sucesso. De pessoas que, como você, tinham dificuldade após o método, a vida mudou. Tudo bem? Então, clica aí e vai lá assistir e veja tudo que nós preparamos com o maior carinho para a sua aprovação. Tá bom? Clica aí. Vamos que esse curso vai ser a ponte entre você e a sua aprovação. Tá? Ele vai ser o caminho pra você. Choribola? Então, se bora lá. Ó, mensagem. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, ó, não saiu a editar ainda. Então, se você já começou aí a estudar na sua determinação, você tá no caminho do sucesso de amanhã. Lembra disso. Essa determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Faça hoje pra colher amanhã. E continue. Persistência é o caminho do êxito. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu vou aí te visitar na Bahia pra arrebentar. Choribola? Pessoal, muito obrigado a todos. Foi um prazer, tá? Te aguardo lá no nosso curso, aqui no YouTube. Vamos juntos, que matemática é pra passar. Vamos levar o método MPP pro maior número de pessoas que nós pudermos. Então, pra isso, aqui no comentário. Fala se você gostou. Manda aí pra mim e também marca um amigo que precisa muito ver esse vídeo pra transformar a vida. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima.